e é isso aí galera do youtube bom dia boa tarde boa noite meus amigos nós precisamos fazer esse vídeo para responder os colegas aí que estão pedindo para gente ensinar como desmontar as máquinas de lavar então neste vídeo eu vou estar desmontando esta brastemper e no próximo vídeo eu vou desmontar uma eletrolux mas eu também vou estar montando para ensinar vocês desmontar e também montar essa brastemper aqui ela está funcionando tudo pessoal única coisa que tem de problema aqui ela está com o vidro quebrado ela quebrou a tampa né assim a tampa de vidro é um abrastemper 9 kg eu quero mostrar para vocês aí como desmontar esta máquina eu já tirei essa parte aqui é essa parte que não é interessante mostrar mas o restante dela a gente quer mostrar para vocês aí nós vamos desmontar ensinar a desmontar a máquina e ainda reaproveitando as peças para não danificar todas as peças você tem que ter cuidado aqui eu já ensinei em outros vídeos tirar essa parte parte em cima né a moldura enfim agora vou tirar essa peça aqui ó que é o batedor dela o agitador que muita gente tem dificuldade eu sempre explico pessoal existe algumas máquinas que você precisa dessa chave para soltar lá dentro algumas já não existe modelos máquinas aí que você tem que puxar o agitador assim não tem esse negócio para tirar tá então nessa aqui tem e o parafusinho lá dentro existe existe outro acho que o parafuso é na lateral do batedor tá é do lado então agora essa é dentro aqui vamos soltar o parafuso é uma chave 10 tá você pode fazer essa chave até com uma chave L só que ela tem que ser comprida meio comprida senão não alcança olha aqui ó isso aqui fica lá dentro né então tem que endereitar uma chave L e colocar um Allen na ponta ao soldar alguma coisa tá vamos ver se ela vai sair para cima assim só puxando se não vai precisar de uma ferramenta mas talvez saia né algumas delas gente puxa aqui tira ó esse aqui saiu a parte de cima com o parafuso agora essa parte de baixo tá bem firme então nós vamos ter que dar um jeito de tentar puxar isso aqui ó isso aqui quando você você tem o sacador você engancha ali tira eu vou ver se eu tenho o sacador dela é para ter né deixa eu dar uma olhada se eu tiver aqui ó olha galera eu tenho o sacador dela eu tenho o sacador de sacar esse agitador mas eu não estou encontrando ele agora aqui no meio das ferramentas mas eu vou ficar um outro jeito aqui para poder sacar esse ó ó dando uma procurada ele está aqui ó esse sacador é muito favorável ele te ajuda muito esse aqui é para sacar antigamente falavam né é o sacador da eletrônica do agitador da eletrônica porque se chamava essa máquina de eletrônica então agora se coloca aqui ó do ladinho vai descendo e roda tá vou achar bem o parafuso aqui para descer lá em baixo aí você roda ele solta bastante tá roda ele ele enrosca nas pazinha e puxa para cima né se você não fizer isso você não tira a não ser que você tenha sorte de puxar e ele sair numa boa né ó aqui ó não tá enroscando muito bem eu vou ter que dar uma batidinha para fazer ele enganchar melhor ali se ele enganchar bem ali ó ó tem as pazinhas lá em baixo né se ele enroscar bem nessas pazinhas que é o dever dele pelo menos dois tem que ficar bem rascadinho é que o sacador muitas vezes entorta às vezes a gente até usa em outras ferramentas agora é só usar uma chave 19 e puxar e puxar ele para cima porque eu acredito que ele está bem certo ali tá então vamos ver se está certinho eu acredito que sim vamos pegar uma 19 qualquer 19 pode ser até uma chave L19 vamos ver se essa aqui essa aqui é 18 não pega né 19 mesmo olha essa aqui pode ser tá se ganha 19 ele não está não está bem enganchado continua pra ver né deve ter algum algum ganchinho fica fora se ficar fora não vem né vamos ver agora vamos ver agora apertar um pouco a mão agora parece que pegou né se pegar ele sobe porque não tem isso aqui é uma ferramenta muito forte mas não pegou bem direito mas não pegou bem direito deixa eu acertar pegar um alicate ele vai acertar bem esse nosso sacador vamos ver se agora ele cede né agora tá bem bem agora tá bem bem enroscado bem encaixado as quatro perninhas dele se ele tiver bem certinho você pode meter a chave tranquilo que sai olha aí galera olha aí galera se o sacador estiver bem enroscado ele pega as quatro pá tá a gente é bem enroscado ali não tem querer dizer que não sai porque sai mesmo e aí isso aqui tô fazendo porque algumas pessoas são centenas ou milhares de pessoas estão pedindo para mostrar como desmontar e como montar a máquina né sem danificar as pedras então aqui nesse vídeo vocês podem ver que esse sacador é útil muito útil para todos nós que trabalhamos com com máquinas né é muito importante uma ferramenta sensacional porque se isso aqui não sair se você não tiver um sacador e essa peça estiver firme você sofre demais até quebra ela e não tira agora vamos usar a nossa chave 10 comprida aqui ó para tirar o parafuso que segura o cesto vamos ver se a chave vai encaixar ali sempre é bom dar umas batidas aí sim vamos ver se ele tá firme parece que tá saindo fácil eu acho que porque eu bati as batidas em cima faz afrouxar só que sempre explico que esse parafuso não pode tirar inteiro você pode puxar um pouco e bater em cima pode ser até com a mesma chave porque tem que bater para descer para baixo para levar a cunha né tá bate em cima ó fica soltinho tem que bater não pode tirar o parafuso tem que bater em cima do parafuso afrouxar um pouco e bater agora esse cesto para cima não vai sair tá não sai para cá o que tem que fazer tem que virar a máquina de cabeça para baixo e sacar a mecânica por lá com o sacador aranha que aí a gente consegue desmontar a máquina tudo bem vamos virar ela vamos soltar aqui ó vamos soltar essas peças aqui tá vamos tirar ali dentro aqui soltando as carambolas né todas as carambolas agora vamos virar aqui para poder tirar a mecânica agora vamos para essa parte aqui ó só que você pode usar ele de dois tipos tem o da rosca fina e da rosca da rosca grossa, da rosca grossa é melhor, bem mais rápido, olha aí, vamos tirar a polia, tá, vamos desmontar esse kit aqui da embreagem, centrifugação, né, é o kit centrifugação, você aperta com o dedo em volta e vai soltando aquelas perninhas dele, se caso você não conseguir que ele esteja muito duro, você usa uma chave de fenda e aperta em volta, né, olha aí, saiu o kitzinho completo, tá, agora você tem que tirar, embaixo dele aqui, tem que tirar a chaveta, agora vamos usar duas chaves, defenda o Philips, para tirar a chaveta, tem chaveta que você tira fácil, tem algumas difíceis, aqui é fácil, tá pessoal, essa não é difícil, só que tem que saber bater as duas chaves, colocar as duas chaves e coloca assim, olha, bate, uma você afirma e outra você bate, a chaveta já vem para cá, daí você coloca o dedo do lado, para ela não pular, porque se ela pular, você não acha mais, então, coloca a mão do lado assim, olha, e vai afastando ela devagarinho, não tem perigo para se machucar, tá, só tem que ter um cuidado, é claro, todo serviço, você tem que ter cuidado, né pessoal, olha, agora, pega uma chavinha 13 ou 12, nesse caso aqui, pode ser 13, mas essa chave, esses parafus sempre são chave 12, antigamente era 13, tá, mas mudou um pouquinho a esquema das máquinas, então, nós vamos pegar uma chave L12, só para afrouxar, certo, olha, aqui já afrouxou, é uma chave que se faz um impulso muito bom, a chave L, né, se com o lado curto ainda é ruim para você, aí você pega aqui, faz mais força ainda, aqui com dois dedos você vira qualquer parafuso, porque é uma chave muito forte, tá, então aqui pessoal, já tiramos, já afrouxamos os parafusos principais aqui, agora a gente vai tirar esses aqui completamente, para vocês poderem ver como que vai funcionar aqui o negócio da tirar o cesto e a mecânica, ó, saiu tudo, agora nós vamos ver onde a essa mecânica é, para vocês poderem estar vendo, então galera, não tem como fazer tudo no vídeo só, então eu quero dizer para vocês que esse vídeo será primeira parte e o próximo segunda parte, para que nós possamos mostrar tudo, porque não vai dar para mostrar nesse vídeo, então eu agradeço a vocês que estão acompanhando aí, vocês já viram alguma parte, mas eu quero mostrar mais, tudo bem? Então se caso a câmera encerrar aqui, abriu e aí Obrigado.